Na semana passada nós tivemos, na semana retrasada, tivemos inaugurando a Supercrest, deve começar já a funcionar segunda-feira. A gente está muito contente disso, porque é uma obra, você viu, de 600 a 1 milhão e 200, então a nossa creche é uma das maiores, e uma das primeiras do Vale do Ivaí. E hoje a gente está contente também, que estava o senador Dr. Sérgio, que tem nos ajudado nas emendas, esperamos aí que sejam pagas essas emendas, resta pagar. Nós temos várias emendas de São João do Ivaí, e a gente espera que sejam pagas essas aí, para que a gente dê continuidade, ao nosso trabalho. Estamos lá também com o Fórum Eleitoral já em pleno vapor, temos também o Centro de Eventos para inaugurar, construímos o CLAS, reformamos agora o SEMIC, então as coisas São João tem andado. Construímos aquela ponte, aquela tão famigerada ponte, que deu aquele problema todo, o pessoal não entendia que a gente estava buscando um recurso federal, acabamos fazendo com o recurso do município, terminamos a ponte de 39 metros, então a gente está muito contente, graças a Deus as coisas têm andado em São João do Ivaí. Agora, prefeito, a gente vai encerrando o ano de 2011, mas eu sei que tem muitos projetos, muitos convênios, o ano está terminando, mas tem muito ainda para se conseguir em 2011. É, que a gente espera, estão falando aí, você viu o próprio senador falar que devem pagar algumas emendas aí, a gente está esperando, está aguardando, já está até com o contrato assinado. Aquele resto é apagado. É, aquele resto é apagado. Tem obras, quatro obras começadas em São João do Ivaí, que precisa ser pago para que a empreiteira volte a construir. Mais são, prefeito. Nós temos lá no João Simão, temos no Jardim Ivaí, temos uma quadra coberta, no Tancredo Neves, e tem também o calçamento da Avenida Curitiba ali. Então são quatro emendas aí que a gente está aguardando, esperando que sejam pagas para que a gente dê continuidade ao trabalho. 10º 3º está garantido? Graças a Deus, 10º 3º está garantido. A gente já, estamos bem mais tranquilos que o ano passado. O ano passado foi meio complicado, mas esse ano a gente tomou mais cuidado. Não foi só questão de cuidado, no ano passado a gente tivemos que pagar aquele problema que teve no INSS, tivemos que tirar o recurso, então deu uma complicada. Mas esse ano a gente está com o dinheiro reservado, se Deus quiser, para pagar os fornecedores aí e também o 10º 3º, que a gente sabe que é um direito do trabalhador. Há um ano das eleições, é inevitável a gente não falar sobre o que vai acontecer em 2011, em 2012, sobre a sucessão. Como é que está, senhor Jair André, isso gera polêmica, atrapalha um pouco? Não, não, eu acho que está até... A gente tem que ter na cabeça, que a gente fez uma administração, oito anos de mandato, devemos ter o nosso candidato, com certeza. Eu falo sempre que candidato contra você não escolhe, você enfrenta. Mas a gente espera aí, se puder até ter um entendimento, a gente pode conversar. Mas com certeza a gente tem o candidato nosso, vamos ter o candidato do grupo, não é nosso, não é meu, o candidato. E espero que o povo de São João do Bahia saiba escolher, reflita bem, para que as coisas de São João do Bahia continuem andando, como andou nesses sete anos, oito anos aí da administração. Agora eu sei que durante todo esse tempo, o prefeito teve dor de cabeça, teve estresse, deixou de viver mais com a família para se dedicar à prefeitura, mas depois de ver tudo o resultado daquilo que já aconteceu, vale a pena, não é, prefeito? Não, com certeza, é o que eu estava falando aí, hoje nós temos uma supercrédia, fizemos várias ruas em todo o município, nos distritos, melhoramos todos os três distritos, trouxemos casas populares, estamos assinando outro convênio de casas populares para São João do Bahia, compramos quatro caminhões novos, enfim, trouxemos um magistério de volta para São João do Bahia, fizemos concurso público, concurso correto, certo, dentro da lei. Eu acho que a gente fez o que podia, montamos aquilo que é mais sagrado, para cuidar da saúde do nosso povo, o hospital municipal, trouxemos novos médicos, uma pediatra para cuidar das nossas crianças, agora inauguramos a supercrash. Eu acho que a gente fez aquilo que a gente podia fazer. Eu tenho a conta... 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 O que é isso?